E o repórter Ricardo Carandina traz agora mais informações sobre a capacitação de profissionais no combate ao tráfico de pessoas. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Esta capacitação está sendo realizada pelo Ministério da Justiça e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Secretário, o que é que se entende, como é que se define o tráfico de pessoas? Boa noite. Boa noite. O tráfico de pessoas é toda aquela recorrência criminosa onde há um aliciamento de pessoas por motivo torpe, por vezes até por força, uso da força ou por abuso para fins de exploração. As modalidades mais pertinentes na exploração são exploração sexual, trabalho escravo. Nós temos tido agora até situações para adoção internacional e também alguns meninos que estão sendo aliciados com promessas de serem jogadores de futebol lá fora e chegando no país de destino, se vê que a situação não era aquela que foi prometida. Então é um fenômeno que ocorre bastante atualmente, os diagnósticos e as estatísticas mundiais têm apontado a sua elevação e o Brasil também tem feito seus primeiros diagnósticos apontando que a maioria das nossas vítimas são compostas por mulheres entre 14 e 29 anos de idade, na maioria sem escolaridade, com baixa renda social e que são submetidas a essas falsas promessas que por vezes as levam a situações de colocar a sua vida em próprio risco. Qual é a situação no Brasil hoje? Quer dizer, ainda existe esse crime, ele ainda é praticado em grande escala aqui? O Brasil está cada vez mais preparado para enfrentar esse crime. Nós temos hoje uma rede nacional de núcleos e postos instalada que tem uma capacidade de atendimento e de promover também busca ativa nos grandes aeroportos e portos nacionais onde há uma grande circulação de pessoas e nós identificamos que há duas práticas diferentes. Uma no tráfico interno que tem sido gerado dentro dos nossos espaços urbanos e uma no tráfico internacional. Dentro do tráfico interno, a maior recorrência ainda é para fins de trabalho escravo e no tráfico internacional para fins de exploração sexual. A importância é que nós estejamos sempre muito atentos e que as pessoas se informem antes de aceitarem promessas ou projetos, ofertas de emprego lá fora que parecem descolados da realidade. Secretário, nessa capacitação, esses agentes do sistema de justiça e de segurança pública, que tipo de informação, que tipo de treinamento eles estão recebendo? O treinamento tem sido muito importante porque nós estamos alcançando atores do sistema de segurança, atores do sistema de justiça dentro do Poder Judiciário, profissionais psicólogos para darem atenção a essas vítimas. E eles estão recebendo capacitação técnica sobre como fazer tratamento das vítimas, como fazer análise situacional em torno dos riscos em que ela vive, que tipo de assistência é devida nessas situações e também como fazer o enquadramento dessas ilicitudes dentro do nosso arcabouço legislativo, que ainda não contempla todas as modalidades como fatos criminosos, o que faz com que a gente tenha uma menor incidência nas nossas estatísticas oficiais. Embora a realidade seja muito presente, essa notificação não está dada dentro dos boletins e dentro das estatísticas geradas pelo sistema de justiça. Nós temos expectativa, portanto, ao implementar essa metodologia de coleta de dados, ter relatórios que apontem com maior firmeza qual é o cenário do tráfico de pessoas no Brasil. Essa parceria com as Nações Unidas, isso se deve ao fato de que esse crime ocorre muitas vezes além das fronteiras? Nós temos uma parceria privilegiada com o escritório da ONU sobre o crime organizado, porque com isso nós estabelecemos mecanismos de cooperação internacional com outros países e estamos firmando acordos bilaterais e multilaterais para que a gente possa ter troca de informações entre as autoridades centrais dos países. E também haver cooperação policial, haver cooperação entre cumprimento de mandatos e decisões judiciais em outros países e também assistência às vítimas, para que a nossa rede consular esteja apta para que os brasileiros lá fora possam buscá-las caso se encontrem em uma situação de vitimização do tráfico. Muito obrigado, secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, pela entrevista. E este curso, que começou na segunda-feira, vai até amanhã aqui em Brasília. Aline.